A fêmea está lá nadando perto do substrato, o ovo começa a sair, ela está nadando perto das rochas, isso vai ficando preso, isso fica preso na rocha e o ovo fica lá preso ali no substrato. Lá dentro, o embrião tem uma quantidadezinha de vitelo que serve de alimento para ele. Acabou esse vitelo, ele sabe que é o momento que ele está pronto para nascer, ele acha essa saída aqui em cima e nasce sozinho, que foi o que aconteceu com eles. Nascendo de um sábado para um domingo, sozinhos aqui, quando a gente percebeu de manhã, eles já estavam bem no tanque, lavando. O que a gente faz é meio que tentar reproduzir o que acontece na natureza. O peso é então de 15, 14 gramas, isso é bem típico para a espécie, eles nascem com o tabu e o peso muito similar. Uma ideia mais ou menos de tamanho, vamos crescer juntinhos aí. Isso aqui são artêmias, é um mini crustáceo e por ela estar viva, ela tem essa forma natante, faz com que os tubarões e os filhotinhos vão em busca, vai querer buscar, querer se alimentar. Então, não só alimentação na pinça, que é mais fácil, mas também um alimento vivo, que os filhotes possam ter esse instinto selvagem de uma música do meu adorado.